Não, você... Como é que é? Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém e não lembro o resto. Você fly chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Ah, não tem problema não, tá cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa, tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14, porque estava na hora da janta e não tinha arrumado nada e voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O que você sentiu? Eu vou te beber uma água aqui. Falei, minha filha, desce daí, esquece, porque não é pra você não, vai dar certo não. Isso aqui é o cogel, quer? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás, voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade... Ah, entendi tudo, agora que eu entendi. Eu não tenho som da boca, agora que eu entendi o que você falou. De nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui, já dançou, mostrou, ficou maravilhoso. Quando você sai do Big Brother Brasil, a gente tem uma enxurrada de DJs, gente que vira deputado, advogado. A gente quer evitar que você passe por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem sugestões de profissões que você pode assumir. São elas. Rafa Caravan, líder absoluto do frete. Tem um telão ali, maneiro ali. Rafa Caravan, palestras para homens pararem de falar merda. Raspa Caravan, mais uma empresa de depelação com trocadilhos. Rafa Calimães, empresa que não sabe o plural de limães. E Rafa Calimã, delivery de freiras. E Tafa Calimã, só de pessoas de Tafarel e de Rafa Calimã ao mesmo tempo. Meu Deus, mas é muita genialidade isso aí, Jesus amado. Isso aí tá meme bobo nosso do Google. Entendi, tá. Mas você... Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não, não mais. Você é incrivelmente linda. A gente, mulher tem isso, né? Fala assim, você tá linda. Ela fala, imagina, foi 12,90, não sei o que. Você fala, tô... Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui, vou falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita, né? Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim, aí eu falei... Não, mas tem dia que eu acordo e falo, hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. E você tá apaixonada agora? Talvez. Eu tenho Instagram, menina, eu tô te seguindo a sério, eu tô vendo. Olá. E aí, hein? Tudo bom? Tudo bom, querida. Incrível. Como é que foi? Foi bom, é? Tem bumerangue de nude? Só de uma coisa assim, fazer uma... Não, né? Se puder mandar pra gente, pra gente guardar. Rafa, você, quando você tava no Big Brother Brasil, você decidiu o que você queria fazer. Mas aqui eu decido o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Tomando um choque. Rafa, o que você faz pra combater o estresse? Eu não sei. Você se considera uma pessoa calma ou agitada? Eu não sei. Isso é dedo no cu, cara. Isso não é choque, não. Ela tá só assim. E agora, recebendo uma massagem. Ai, você é uma pessoa que tem uma boa relação com os seus ex, por exemplo? Ai, Tata... Talvez... Um pouco. Essa massagem é onde, meu? É só pra gente... Tata, você pede pra eu pensar numa massagem lembrando dos ex, ou... Ai, desculpa. Eu não tenho coragem, vou falar. E agora, manjando uma rola. Você... Tata... Atende telefones que te ligam número desconhecido? Que delícia, sensual. Gostei de ver. E agora, lambendo a tampa de um iogurte. O que é fundamental num trabalho pra você aceitar? Vê se escovei a língua direito, pode falar. Tem que escovar a língua? É porque, né? Não mostra a língua meio suja, né? No seu programa, não é legal. Eu comi agora. Não, já entrevistei cada coisa aqui. E agora, abrindo um pote de pepino que está muito duro. Qual foi a última vez que você se estressou com alguém? A última vez que eu abri a internet de... Haters. Você responde eles ou não? Não, porque se eu respondo, me colocam como errada. Entendi. E quem disse que você não tá errada? E agora, mandando uma indireta pra alguém. Você é uma pessoa desconfiada, como certas pessoas que eu conheço, que eu não vou dizer quem são, mas que assistem muito ao nosso programa, né? Que ele tem uma página no Instagram, começa com o Serfina, termina com o Xalote? Eu sou desconfiada, sim. Sou desconfiada, tipo, aquelas pessoas, assim, que inventam as coisas pra poder aparecer na internet. Entendi. Pra dar uma causada. Tipo aquela pessoa que fala que tá tudo bem, mas aparece na sua casa surpresa e não fala que tá contaminada. Tipo assim. Entendi. Aham. Agora, desviando de um boquete. Meu Deus do céu. Muito gratuito. E a gente mudou a classificação etária do programa pra 1500 anos. Se você é Moisés ou não é, você pode assistir o nosso programa. Você é aquela pessoa... Você é... Peraí, Irmã. Gente. Você é aquela pessoa que é muito festeira ou gosta... Ai, sem querer foi. Você gosta mais de ficar em casa. Pai, desculpa por isso. Desculpa, eu só tô aqui sozinha desviando, né? E ela tá... Tá, tá, por favor, amadureça. Eu tô pensando no meu pai assistindo o programa agora, tá, tá. A gente não vai deixar, não. Tá bom. E o meu pai? Ele também tá vendo. Então, rezando. Tá. Ai, berda, ele veio aqui. Gente, o seu homem não desiste. Que loucura. Ai, ele não desiste. E agora, como dando aqueles conselhos de amiga que a gente dá pras amigas? Inclusive, eu acho que o seu programa, Tata, eu acho que... Você precisa expandir de uma maneira diferente, sabe? Aí você precisa ser mais engraçada, mais extrovertida. Uhum, mas aí de conselho de amiga, você passou a me saber do nada. Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi. Foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo... A dança... Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não. Porque eu tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Porque você é uma pessoa muito agregadora, você é uma pessoa muito família, tem muitos amigos, praticamente uma perfeita chefe de uma suruba, dessa coisa de agregar as pessoas. Porque a gente se sente, às vezes, incomodada de como a gente sabe lidar bem com todo mundo. Você fez amigos lá. Obrigada. Mas teste nela, galera. E alguma pessoa que você tenha assistido e falado, caraca, achei que fosse uma pessoa maneira e depois que eu assisti os vídeos vi que não? Teve também. Ah, me conta, eu te imploro por tanto. Não. Ah, por favor. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, BBB! Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou, galera, saiu e soltou aquele bafo, aquela bufalta. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois, debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Jogou a decoração da casa? Sim. Armou alguma selada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Levou bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Sim. Não entendi. Confundiu e chamou o Thiago Leifer de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifer? Não. Pegaria Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra que ele te dá ibope? Não. Pegaria ibope? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Não. Não. Não parecia assim? Não. Sim. A briga que você teve com a Fly deixou a gente surpresas porque você sempre era uma menina ali, muito tranquila, muito com a... Inventou o novo dialeto e depois você traduz. Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando, como brigando com uma meta que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix. Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil. Mas vamos fazer isso agora no quadro Paradão de Famosas? Não, não, tá, tá. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei. Mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né, minha filha? Buda ou Boninho? O Buda. Você vai eliminar o Buda? Mas Boninho, Boninho. É, o Buda não tem nenhum problema na casa. Eu não estaria aqui se não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini. Mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto. Nada contra, porque eu lembro dele num programa e ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta, acho que é a mesma coisa. Uma pedra ou Artur Aguiar? Uma pedra. Claro. Artur Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Boninho e Buda. Buda que se dá. Bominho e Buda.